Olá, amados, tudo na santa paz de Jesus, amém? Estamos aqui hoje começando o segundo episódio do programa Falando com Deus, ui, perdão, Falando com Deus é o programa da rádio, esse programa é no caminho da salvação, uma brincadeira aí gente, só para quebrar o gelo, né, da descontrada no ambiente, né, então esse é o segundo episódio, né, que a gente vai fazer e a gente que eu falo, né, porque eu estou aqui, eu não estou sozinho, o Espírito Santo está aqui comigo, né, me guiando aqui de acordo com a palavra, né, me deu as instruções aqui e eu espero assim que o outro vídeo, né, tenha sido proveitoso porque, né, acho que deu ali para dar uma iniciada, né, porque se a gente começa a falar de Deus, a gente começa a falar de onde que tem a palavra, que é na Bíblia, né, então gente, primeiramente, né, vamos orar, né, para poder abençoar, né, essa lição aqui, né, abençoar tudo que a gente vai ver daqui por diante, né, mas qualquer coisa você dá uma pausinha aí, também pega sua Bíblia para acompanhar comigo, lembra daquela passagem lá, né, matar a cobra e mostrar o pau, tem que pegar a Bíblia e confirmar comigo aqui, para depois não falar aqui, sal da minha boca, saiu da Bíblia, pode crer? Pega sua Bíblia lá, a gente vai fazer uma oração aqui, aí você dá um pausa aí e pega lá, ok? Amado Deus, meu Pai, santo é o teu nome, meu Pai, não há outro nome além do teu, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, que mais uma vez vamos estudar, e que o Senhor abra a revelação para a gente, para que a gente possa viver na plena vontade do Senhor, ó Pai. Quebra, ó Pai, arranca as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver a verdade que está contida, ó Pai, na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faça com que o Espírito Santo nos dê a sabedoria e o entendimento do que está contido na tua palavra. Usa o teu Espírito para nos dar discernimento. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, para começar aqui, nós vamos ler uma passagem lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7, verso 9. Que fala assim, que eu esqueci de falar, o tema de hoje, vai ser só, já está esquentando, né? Primeiro foi a Bíblia, que esses vídeos que eu estou fazendo, estou baseando de um reavivamento que Deus me deu e eu estou batendo em cima, né? Porque a gente veio o povo apegado, né? Em mentira, em muita coisa. E é só aqui que está contido a verdade. Então, hoje, para esquentar mais um pouco os vídeos, né? E já ressalvando aqui, né? Que a palavra de Deus não é para passar a mão na cabeça de ninguém. É para ensinar. Se não gostou do que está escrito aqui, vai reclamar com ele, ok? Então, o tema de hoje é sobre religiosidade e tradição. Uma coisa que aqui em Minas Nova é lotada, né? Então, com nossas Bíblias abertas lá em Marcos, no capítulo 7, no verso 9, tem lá escrito E dizia-lhes, vós bem fazeis por invalidar o mandamento de Deus, para guardar-lhes a vossa tradição. Pesado, né? Invalidar a palavra de Deus para guardar a tradição. Essa passagem aqui fala a respeito de quando Jesus chegou com os discípulos, os discípulos da maneira que chegaram, pegaram as coisas para comer, né? E pegando e comendo. E os fariseus, os escribas, né? Que eram os bichão, né? Chegou e falou assim, por que que os seus discípulos não lavam as mãos? Como faz os anciãos? Como os nossos ancestrais? Jesus, né? A rachada, né? E fala, né? Invalidar o mandamento de Deus. Por quê? Aqui tem um exemplo, né? Que ele dá. O mandamento de honrar o pai e a mãe. Que aí depois vem falando aqui, né? Toda corbana, que é a oferta que eu faço a Deus, será em proveito do pai. Do pai e da mãe. Só que, né, ele tudo, depois de um certo tempo, ele não tinha que honrar, mas, tipo assim, depois que o pai e a mãe estivessem idosos, né? Não tinha aquela coisa de honrar o pai e a mãe, né? Cuidar deles, né? Então, aí no final aqui, né? Jesus fala, né? Vindo assim, a reincidir a palavra de Deus por uma tradição de que vós mesmos fossem os autores. E fazei ainda muitas mais coisas que se parecem com essas, né? Quer dizer, eles pegaram o mandamento de Deus, inventaram, que é os dogmas, as doutrinas, indo contra a palavra, quer dizer, honra teu pai e tua mãe. Um exemplo de um mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. É pra você, na velhice, cuidar deles, né? Amparar aquela coisa. Agora, você vê que muita gente, né? Age igual escriba e fariseu. Taca o pai e a mãe no asilo. Taca o vô e a avó no asilo, né? E não pode ser assim. E eu posso falar até de mim, né? Gente idoso é muito complicado de mexer. Não é fácil. A cabecinha deles é dura, igual um cerne de madeira. Só que pedir a Deus paciência, né? Só que a gente não pode abandonar, porque é mandamento como promessa. Honrar pai e mãe, né? Então, tá aqui um exemplo, só pra não levar ao pé da letra, né? Que é o que fala sobre lavar aqueles... Quando os escribas, os fariseus iam comer, eles tinham que lavar as mãos, fazer um ritual todo, aquela coisa toda. Aí Jesus falou com eles, né? O que contamina o homem, não é o que entra pela boca, é o que sai, porque provém do coração, as maldades. Então, é acerca disso que Jesus está falando, né? Que faz muita coisa, né? Seguindo a tradição, invalida a palavra de Deus, né? Então, o ponto aqui, como eu já disse, eu estou baseando esses vídeos a partir daquele debate que teve lá, a respeito daquela foto, da imagem, e muita gente ficou insatisfeita comigo, né? Infelizmente, gerou um debate, né? A coisa pior que tem é você ter que lutar com a palavra de Deus, né? Mas o que infelizmente, né? Porque tem muita gente que é cabecinha boa, né? Ela enxerga aquela coisa e fala assim... Na hora que ela lê, ela tem que ler, tem que buscar a prova na Bíblia. Ela lê e fala, realmente, eu estou na conduta errada. A pessoa muda. É essa pessoa aí que eu quero atingir. A essa pessoa que fica em cegueira, agarrada em tradição, né? Como eu escutei, né? Por amor à religião. Não é amor a Deus, é a religião, né? Então, infelizmente, né? Assim, os líderes, né? Não dão aquele suporte, assim, né? Para os fiéis, para os irmãos, né? Você vê, assim, o catolicismo, né? Acho que falta muito suporte do padre, assim, de dar uma estrutura melhor para a pessoa, para ela poder ver, realmente, a verdade. Você vê que não é só do catolicismo, né? Tem outras denominações, também, que eles não estimulam a leitura da Bíblia, né? Porque, quando você ora, pede o Espírito Santo, a direção, quando você lê, os mistérios são revelados. Aí, cabe a pessoa usar a liberdade, o livre-arbítrio. Se está numa conduta errada, ela escolhe. Ou ela sai e vai para o certo, ou ela permanece no errado. Então, é simples e fácil. Então, né? Dando o procedimento aqui. Aí, né? E teve um dia que eu saí. Aí, estava aqui em casa, né? Minha esposa e tudo, falou assim. Ah, teve um pastor aqui, que falou aqui, que evangelho não se debate, se prega. Aí, eu falei, vixe, meu Deus. Aí, ficou a pulminha atrás da orelha, falando que você está errado. Para que você foi falar, né? Para que você foi debater. Aí, tá. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, ô, meu Jesus, o que eu fiz, né? Aí, bom. Eu peguei e fui dormir. Aí, num sonho, né? Eu peguei, peguei uma galinha. Nós íamos fazer um almoço. Eu peguei uma galinha para matar a galinha, né? Aí, eu peguei essa galinha. Segurei ela. Pisei no pé, na asa, para poder cortar o pescoço dela. E essa galinha estava debatendo de um jeito. E na hora que eu passei a faca no pescoço dela. Aí, que ela pôs força mesmo. E eu perguntei. Falei, meu Deus do céu. Mas, que galinha forte é essa? Por que que ela era essa galinha? E não morria. Falei, por que que essa galinha está debatendo desse tanto, meu Deus? Aí, Deus perguntei e me respondeu. Mas, por que que você acha que ela está debatendo? Aí, eu falei assim, uai. Mas, isso é porque causou dor, né? Vai cortar o pescoço e deve doer para danar, né? Ele falou assim, pois é. Quando você postou a verdade que está na minha palavra. Feriu o que ficou, o povo ficou muitos anos aprendendo. Que é a tradição, a religiosidade. Então, feriu as pessoas nesse ponto. É por isso que elas se debateram. Por isso que a gente ficou com raiva. Por isso que negros pirneou, né? Por causa de a ferida foi acertar a religiosidade, né? Então, né? E o que é que dói na pessoa? A pior coisa. Eu estava conversando esse dia com um motorista que traz combustível. Ele falando. A pior coisa que tem no mundo é você perder o seu direito. Ou seja, você está errado. A pior coisa que tem é você admitir que você está errado. É por isso que muita gente não perdoa. Porque ninguém quer admitir o seu erro. Todo mundo quer, ó, eu estou certo. Eu tenho a razão, né? Então, tem que partir, né? De pedir perdão, liberar perdão. É coisa que a gente vai ver mais adiante. Essa coisa de perdão. Então, aí o que é que acontece? A pessoa fica a vida inteira na tradição. O que vovó ensinou. O que mamãe ensinou, né? O que o padre falou. O que o pastor falou. O que o ancião falou. Enfim, os líderes, né? Aí a pessoa fica apegada naquilo. Aí quando ela pega e vê que aqui que está a verdade e não o que os outros estavam falando. Aí que a pessoa põe o freio e fala. Não, não sei. Não tem jeito, né? Porque a pessoa está errada. A Bíblia está certa. Então, é difícil nesse ponto, né? Então, ninguém quer desapegar, né? De ir lá ver os foguetes, né? Igualmente na festa do Ruzá. Ninguém quer desapegar disso, né? Para seguir a palavra de Deus. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer deixar de tocar o tamborzinho lá. Para seguir a palavra de Deus, né? É tradição. É complicado isso aí, né gente? Mas o Espírito Santo vai tocar no coração. E vai revelar para a gente, né? Então, a palavra a gente diz. Por que eu falei aquilo tudo é verdade? Porque o Pai corrige o Filho porque o ama, né? E eu lendo, né? Eu, quando estou lendo a Bíblia, eu tomo o chão de orelha demais da conta. E eu vou caçando Jesus misericórdia, me perdoa. E vou consertando minha vida, né? Aos poucos, né? Porque o único perfeito foi Jesus. A gente tem que buscar a perfeição. Como é que a gente busca a perfeição? Jesus, Ele foi perfeito. Ele é perfeito. Não existe santo, nem Maria, nem ninguém que é perfeito. É só Jesus. É nele que a gente tem que olhar e buscar a perfeição. Não é negócio de olhar, é Maria, vai comigo. Não tem nada disso, não. É olhar para Jesus. É Jesus que é perfeito. É nele que a gente... Jesus tem até uma comparação no Antigo Testamento sobre as colunas de bronze. O bronze é parecido com o ouro. Então, a gente tem que ser bronze. O bronze é parecido com o ouro. Tentar imitar a Jesus para a gente conseguir a salvação. É aí que a gente consegue. É imitando Jesus. Aí, eu fiquei com aquele trem, né? Mas aí, depois que me veio esse sonho, né? Deu matar na galinha e tudo. Aí, Deus me deu uma passagem lá em Atos, no capítulo 18. Atos 18, 9. Que é a mesma coisa que Jesus falou para Paulo. Ele falou comigo. E eu fiquei muito contente do Senhor ter falado comigo. Então, foi a mesma coisa que Jesus veio no sonho e falou para Paulo. Me incentivando a pregar, né? E, ó, não parar não. Ó o que é que diz. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 9. De noite em visão, disse o Senhor a Paulo. Não temas, mas fala. E não te cales. Porque eu sou contigo. E ninguém se chegará a ti para te fazer mal. Porque tenho muito povo nessa cidade. Então, Deus está comigo. Eu não tenho medo. Então, vamos falar da palavra dele, né? Então, é isso aí, gente. Eu, para ter o lado racional da coisa, né? Eu pesquisei no Wikipédia o que é religião, né? Então, vamos ler aqui. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou a explicar sua origem do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza. Ou seja, religião é o povo querendo se achegar a Deus, né? Isso que é religião. É a pessoa, o ser humano, querendo se aproximar do Criador, né? Isso que é religião. Então, a gente vê aqui, é muito fácil saber que Deus, Jeová, o Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo, é o Criador, é o dono de tudo. Porque uma coisa que o mundo inteiro admite, que Jesus é o marco histórico. Ele existiu, não foi história da carochinha. Ele existe, ele é um marco histórico. Que se fosse historinha, ele não seria. Nós estamos no ano 2014, depois de Cristo. Né? E tem fatos, né? Dinossauros, 65 bilhões, milhões antes de Cristo, né? Então, Jesus é o marco da história. Eu creio, 100% convicto, que não existe nenhum outro Deus. É somente Deus Altíssimo, Jeová, o Criador que criou o mundo, que é o Pai de Jesus. Que nos criou desde Adão e Eva. Não existe outro. Isso aí, a prova cabal é. Jesus é o marco histórico. Se ele não, se fosse uma historinha, ele não seria, ele não seria. Porque Jesus é filho de Deus. E todas as coisas que estão aqui testificadas, foram, mesmo, né? Que isso aqui, eu não creio que isso aqui ia durar mais de dois mil anos, se fosse mentira. Isso é uma coisa que a gente tem que concordar e aceitar, né? Então, vamos lá, né? Religiosidade, né? Agora eu vou ler aqui, porque eu coloquei bem detalhado aqui, né? O estudo aqui. Aí eu vou fazendo alguns comentários, né? Existe uma diferença astronômica entre ser religioso e servo de Deus. É uma diferença, é um abismo de diferença em ser religioso e servo de Deus, né? Religioso é o que segue as tradições. O famoso Maria vai com as outras. O papagaio de pirata que só fica repetindo o que o líder falou. Esse aí é o famoso religioso, né? É o que o líder falou, né? Eu não gosto, não estou nem gostando de sempre falar. É padre, é ancião, é pastor, é não sei o que. É que fica parecendo que a gente está querendo de famar, né? Mas, então, eu vou resumir a líder, né? Então, virar que o líder falou assim, na minha igreja falou assim. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Se não sair da palavra, é do maligno. Vai ver mais à frente, aqui tem uma passagem falando que se não proceder da palavra de Deus, vem do capeta. Então, acredita nisso aqui. Não acredita no que os outros estão falando, não. Se falou, confirma na vida. Se não está aqui, é do capeta. Então, não aceita. Então, pois bem. O papagaio de pirata, ele faz porque está vendo o outro fazendo. Ou então faz para mostrar para os outros a sua religiosidade, né? Como os fariseus, né? Que ficavam lá, né? Nas sinagogas. E aquela coisa. Ai, eu estou jejuando, a minha cara é triste, né? Ficava daquele jeito para mostrar ser religioso, né? Essa é a atitude mais ignorante que tem no mundo, né? A pessoa ser religioso, né? Que é diferente de ser servo de Deus, né? E poder bater o peito por suas obras, achando que aquilo é santidade, é bonito, e só com aquilo ele vai para a glória. Mostrar para os parentes que aprendeu certinho, como vovó, mamãe, papai ensinou, que faz bonitinho, que acha que apenas seguir rituais, a morada no céu é garantida, etc. Ou, se fosse fácil, todo mundo seria salvo. Mas, santidade significa separação. O mundo é do maligno. O sistema, né? Não é o planeta Terra. O sistema do mundo é do capeta. Então, quando falo em santidade, é você estar fora do sistema do mundo. Fora disso aí que o mundo impõe como felicidade, como padrão de felicidade. Igual mesmo, você vê o cara, né? Tá lá, ó, copinho... Chega a levantar o didinho assim, ó. Copinho de cerveja, pá, óculos escuro, físico, bombadão, aquela coisa. Aí, o cara tá lá e vira e fala, aquele cara é feliz, velho. O cara tem dinheiro tomando a cervejinha, curtindo um sonzinho. Esse é o padrão de felicidade. Olha a roupa do cara. Nada disso. A felicidade está na palavra de Deus lá em Salmos. Fala, né? No Senhor, a plenitude de alegria, né? Nós não vamos achar felicidade num copo de cerveja, num palito de cigarro, num baseado de maconha, numa carreira de cocaína, numa balada, se prostituindo, transando, fornicando lá com não sei quantas mulheres. Não existe felicidade. Felicidade é naquele momento que você tá lá fazendo, você acha que você tá entornando, você tá rindo, aquela beleza. Mas depois, né? Uma coisa eu te falo. Se você chega, você tá lá bêbado, a palavra diz, né? Por exemplo, um exemplo, né? Que nós vamos ver mais adiante. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Imagina, né? A Bíblia que fala, né? Não sou eu que tô falando. A Bíblia que fala lá em Gálatas 5. Imagina uma pessoa que sai da balada, foi lá, fornicou, trançou e pegou aquela montueira de mulher e cheirou e fumou e bebeu e voltou doido pra casa, bateu o carro e morreu. Eu não preciso nem de falar qual que é o destino certo dessa pessoa. Ela vai ser julgada, né? Mas e cadê o arrependimento? Cadê? Ela não teve tempo de se arrepender das más obras. Então, é uma coisa que eu quero abrir o olho de quem pratica essas coisas, né? Abre o olho. Então, vamos dar um prosseguimento aqui, né? E tal, né? Eu falei aqui a respeito da garantia, né? Que não é por obras, né? E na última que fala isso, né? Afirma categoricamente que a salvação, ou seja, morar no céu, é pela graça e não por obras. Tá lá em Efésios. Vamos lá pra Efésios. Efésios, capítulo 2, Verso 9 Porque pela graça é que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém pode bater no peito e falar Eu vou pro céu porque eu fui caridoso, eu fui bonzinho, eu fui honesto. Se fosse fácil, eu queria fazer desse jeito, mas não é somente pelas obras, né? Porque somos feitura dele mesmo, criados em Jesus Cristo para boas obras que Deus preparou, para caminharmos nela. Ou seja, né? As boas obras do Senhor não é essa que o mundo impõe, né? Então, cuidado aí, viu gente? Com o que você anda fazendo, né? Para garantir a salvação. Essa graça só é alcançada reconhecendo que Deus é Deus e dono de tudo. E que somente Jesus é o nosso advogado, nosso intercessor e principalmente nosso salvador. E diga-se de passagem que na Bíblia não relata nenhum outro salvador que se ofereceu em sacrifício com Jesus. Então, vamos descartar Santo, Maria, pode descartar tranquilamente porque oração a gente faz para Deus em nome de Jesus. Ninguém ora para Maria, para Santo. Eles não, ninguém pode falar com Deus por tabelinha. Ah, eu vou rogar a São José, que São José vai falar com Maria, que vai falar com Jesus. Não, é falar com Deus por intermédio de Jesus. É no nome dele, né? Então, aqui eu vou dar três passagens aqui que testificam essa passagem. A primeira é lá em 1 João, 1 João, capítulo 2, no verso 1. 1 João, no capítulo 2. No verso 1. Olha o que João fala. Filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se algum ainda pecar, temos por advogado para com o Pai a Jesus Cristo, o justo. Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer, Jesus morreu para salvar os pecados de todo o mundo. Basta o quê? Você crer, confessar que Jesus é o seu advogado, é o seu intercessor, né? Para com Deus, não existe outro. A palavra diz isso. E é ele que foi a propiciação, ele que foi o sacrifício. Não foi Maria, não foi o Santos, foi Jesus que foi o sacrifício pelos nossos pecados, né? Vamos mais outra passagem lá para confirmar. Um pouquinho lá atrás aí, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 2, também. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Porque só há um mediador, não, porque só há um Deus, né? Aí a palavra já está falando, porque há só um Deus. E só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Que se deu a si mesmo para a redenção de todos, testemunho no tempo próprio, né? Mais uma palavra confirmando que Jesus é o único, né? Precisa de mais nada. É só pedir ao Pai, por nome, através de Jesus. Não adianta pedir no outro que não concede. Mais uma outra, lá, mais um tiquinho para trás, lá em João. João, capítulo 14. João, capítulo 14, no verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus falou isso. Ele não falou, vai por minha mãe também? Vai por meus discípulos também? Não. Ele disse, eu sou, não é um caminho, não. É o caminho. A verdade, não é uma verdade. E a vida, ele que é a vida. Então, você que joga por terra, que não existe outro intercessor. Não existe outro mediador entre nós e Deus. É só Jesus. Acho que deu para ser bem claro, não deu? Então, guardar, ver pelo olho, guardar no coração e tocar a vida. Não é diferente daqui por diante, né? Vamos para um outro absurdo aqui, né? A pior idiotice que uma pessoa pode dizer, e eu já escutei demais, é esta. Uma pessoa não pode ficar sem religião. Oh, meu Jesus amado. Só para falar aqui, gente, macumbaria, espiritismo, também é religião. Macumbeiro mexe com o quê? É com Exu, é demônio, capeta, satanás, né? Espiritismo mexe com gente que já morreu, né? Fica, quer, né? Eles querem falar com quem já foi? Às vezes até falam com eles lá, mas sabe o que é? É demônio falando com eles. Porque quem partiu dessa para uma melhor ou para pior, não volta, né? E também, né? E os rituais mais macabros que se pode imaginar, né? Que tem nesses dois que eu dei exemplo, né? Que também são religião, né? Então, né? Nunca mais quem proferiu uma coisa dessa. Uma pessoa tem que ter uma religião. Não fala isso mais não, moça. Porque aí você chega, a pessoa lá, não crê em nada, a pessoa já me vereda para o lado da macumbaria. Aí que ela dá ferra. Então, aqui é só rapidinho para jogar por terra, né? Que gente morta não volta para reencarnar, né? Tem a passagem lá em Lucas. Vocês podem ler depois, porque senão vai delongar demais. Lá em Lucas, escreve aí Lucas 16, do verso 19 até o 31. Que conta a respeito do rico e de Lázaro, né? Que os dois morreram, né? E que Lázaro estava lá com Deus, né? Que é pai Abraão, estava no céu. E o rico estava no Hades, lá no inferno. E eu estava naquela tormenta e pediu, Pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar minha língua. Aí fala, não tem condição, porque está posto um abismo entre nós e vocês, né? Não tem como ninguém passar do inferno para o céu, nem do céu para o inferno. E no final aqui, né? Que o rico fala, pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois que tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, que suceda, virem também eles para este lugar de tormento. E Abraão lhe disse, eles lá têm a Moisés e aos profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico, não, pai, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência, hão de se converter, né? Porém, Abraão lhe disse, se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda quando haja de ressuscitar algum morto. Quer dizer, se uma pessoa não acredita na palavra, nem quem está falando a palavra de Deus, a pessoa está tão cega, que nem se uma pessoa levantar da sepultura, ela não vai acreditar. Porque está tampado. Então, não adianta, nem se levantar do túmulo, a pessoa não acredita. Então, aqui, uma das coisas que joga por terra, a encarnação. E não vou falar para seguir esses temas aqui. Para quem tem demônio como guia, mensageiro e prestador de serviço, eu nem preciso falar que está afastando de Deus a velocidade da luz. Quem mexe com demônio está afastando de Deus muito mais rápido ainda, né? E outra coisa, que a gente vai falar aqui. Existem pessoas que ficam divididas entre seitas e religiões, como, por exemplo, tem muito, mas muito católico fiel daqueles roxos mesmo, que vai em centro espírita, vai em terreiro de magia negra, pedir ajuda para os orixás, pedir a morte de inimigos, tomar banho de descarrego, acabar com o casamento, fazer a tal da simpatia, põe folha da planta que chama espada de São Jorge, não sei na onde, põe nisso quanto é lugar da casa, né? E por aí vai. A infinidade de coisas contradizendo, né? Lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 37. Mateus, capítulo 5, verso 37. As pessoas ficam divididas, né? Aí o que a palavra manda que a gente faça? Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque tudo que daqui passa daqui, ó, passa, procede do mal, né? Então, seja o vosso falar sim, sim. Saiu da Bíblia? Sim. Se não está na Bíblia? Não. Né? Saiu daqui. Se não está aqui dentro, é do capeta. O que eu tinha falado anteriormente, né? Então, a palavra nos aponta que não existe meio termo. É sim ou é não? É preto no branco. É 880. Né? Os ditados que o popular tem, né? Então, não tem como luz e trevas permanecerem juntas, como diz Nijão 3, 19. Vamos lá rapidinho, né? Mas é bom ler porque aí já confirma, né? Não existe como luz e trevas permanecerem juntas, né? Aqui, ó. Se eu apagar a luz, ó, fica escuro. Se acender a luz, clareia. Luz e trevas não ficam juntas. Lá no Jão 3, 19. E a causa desta condenação é que a luz, a condenação é para o inferno, né? A luz veio ao mundo, que é Jesus, né? Jesus que é a luz que veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras, né? Quer dizer, não queria ir para Jesus, porque queria guardar as más obras, né? O que estava contradizendo a palavra. Quando contradiz, é o que eu disse anteriormente. Se sai fora da... Se não está dentro da palavra, é do inimigo, é do capeta. Então, né? Então, amou mais a treva do que a luz, porque eram más as suas obras. Porquanto, todo aquele que obra mal, aborrece a luz e não se achega para a luz, para que não sejam arruídas as suas obras, para que não sejam manifestadas as suas más obras, né? Porque todo mundo, né? O cara, vamos supor, o cara rouba, ele quer se esconder. O cara adultera, ele quer se esconder. O cara trapaceia, ele quer se esconder. O cara rouba um dinheirinho ali no caixa ali, ele quer se esconder, né? E a partir do momento que ele aceita Jesus, ele para de fazer essas coisas, porque ele está na luz de Deus. Deus está vendo o que ele está fazendo. A luz de Deus está lá em cima dele, está vendo. Então, não tem como ele ficar no escuro. Mesmo que ele estiver no escuro, Deus está vendo o que a pessoa está fazendo lá. Então, né? Vamos tomar cuidado com essa coisa aí. E esse negócio, eu falei aqui do católico que frequenta terreiro de macumba, essas coisas todas, né? Porém, do nosso lado, tem muitos evangélicos, e não são poucos, que participam de seitas maçônicas, né? Estava pesquisando a respeito da maçonaria, né? E no comecinho, que eu estava lendo a respeito da maçonaria, fala das exigências para ser participada da seita, né? Não é nada mais do que a obrigação de todo ser humano. São elas ter boa índole, respeitar a família, possuir o espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes. Gente, a gente não pode ser hipócrita para entrar numa seita desta. É a armadilha do capeta. Isso aqui é obrigação de um cristão ser desse jeito aqui. Ter boa índole, tratar bem a família, ser bom, ser honesto. Isso aí não é mais do que a obrigação de todo ser humano, né? Então, isso aí já é uma furada de lá, armadilha do capeta, né? Então tá, até aí tudo bem. Mas o principal de lá é que todos têm que crer que existe o grande Criador, né? É o Gadu, o grande arquiteto do universo. Ora, para quem mexe com magia negra, por exemplo, o diabo é o dono e criador de tudo, né? Então, como numa reunião maçônica, o evangélico invoca a Deus e o macubeiro invoca o capeta no mesmo lugar. Na onde que existe? Tá sentado aqui, eu aqui, evangélico, fiel a Deus, crente em Jesus, e o macubeiro tá aqui sentado ao meu lado, que crê no capeta, que é o capeta que presta serviço pra ele, é o capeta que salva ele. Aí eu tô aqui, Senhor meu Deus e Pai, ô glorioso seja o teu nome. E o cara aqui, o Pai de Santo, tá aqui do lado. E fica aqui o trem chamando o capeta aqui do lado. Ô, Satan! Ué, não existe uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí não existe. Aí tem gente que... E lógico que lá, né, como diz, no começo é mil maravilhas. Mas lá vai subindo os graus, né? A partir que vai subindo os graus, volta a tampar de novo. Aí quando a pessoa vê que não, tá adorando o capeta lá dentro. Tá adorando outra divindade, não tá adorando a Deus, né? Às vezes o macumbeiro que tá ali, às vezes a outra pessoa, é como diz, né? Aqui se chama ecumenismo, né? Que as pessoas... Ecumenismo é aquele negócio de ter várias pessoas, né? De várias religiões, de várias crenças, né? Reunidas num lugar e se interagindo. A Bíblia é clara em falar. Não tem como a luz e trevas permanecer juntas, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma passagem aqui também, né? Ah, nossa aqui, ó. Não tem como servir a dois senhores, né? Lá em Lucas. Vamos lá, dá uma rezinha aqui, ó. Lá em Lucas. Lucas 16, 13. Tá antes da história do homem mau e rico e o pobre Lasma. Que falam. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de ter aborrecimento a um e amor a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Tem tradução que fala não servir a Deus e mamon, né? Mamon tem até alguns segmentos aí, até evangélico também, cristãos, que colocam mamon como Deus. Só que a luz da Bíblia não é divindade. Mamon, quando o pessoal fala mamon, é referindo-se a bens materiais, as riquezas, ouro, utensílios, aquela coisa dos bens materiais, né? Então, mamon não é um Deus, né? A pessoa depende da cabeça de cada pessoa. Porque tem gente que só pensa em juntar e ter coisa e ter coisa, né? Quer dizer, ela está servindo as riquezas, né? Está servindo a mamon, né? Fazer endeusar os objetos, endeusar o dinheiro. Então, né? Muito cuidado, né? Porque são armadilhas para nos afastar de Deus e adorar outras divindades, né? Se você procurar na Bíblia qual é a religião certa, ela vai te levar a esta passagem. Lá em Tiago, Tiago no capítulo 1, Tiago 1, verso 27. Tiago 1, verso 27. O que é que fala, né? Não é ao pé da letra, não é ir lá visitar os órfãos, né? Ir lá na creche da irmã Ana, não é viver as viúvas, né? E o que é que essa palavra faz referência, né? Para a gente fazer caridade, ser piedoso, né? Tanta gente precisando, mas a pessoa não está precisando nem tanto de alimento, não está precisando de dinheiro. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, né? Igual esses dias mesmo, né? Às vezes até essa menina que eu falei com ela, né? Ela vai assistir aí. Ela estava chorando, eu fui na farmácia, ela estava chorando. E eu fiquei incomodado com aquilo e perguntei, o que é que você tem, querida? Aí ela, não, não é nada, não. O que é que você tem? Não, não é nada, não. Falei, você quer conversar? Ah, não, pode deixar, está tranquilo. Eu falei, não, mas não chora não, não preocupa não, porque Jesus te ama, né? Aí eu fiquei incomodado ainda, porque eu saí e Deus vai comigo, vai lá e ora para ela. Chega mais, é, dá a mão com ela e ora para ela. Aí só que eu já saí e a menina já não estava mais lá, né? Não sei se ela desceu para a sexta-feira cultural ou se ela foi embora para casa, né? Assim, com a palavra que confortou o coração, porque para a pessoa que crê que Deus existe, né? Só de falar que Jesus nos ama já é uma coisa muito grande, né? Já é um conforto muito grande. Então, e continuando aqui, né? Visitar o órfão, né? Isso é o quê? Fazer caridade, né? Ser, ter compaixão das pessoas. E se conservar cada um a ser isento da corrupção deste século. Qual que é a corrupção deste século? Quando fala de corrupção, né? Nos políticos não. Também é, porque são ladrões. Eles estão lá roubando. Mas a corrupção do século é isso aí que a grande mídia coloca como padrão de beleza, padrão de felicidade, né? Esses toquinhos de short, né? Bunda, perna, peito, cerveja. É isso aí que eles colocam como padrão de felicidade. Essa aí que é a corrupção do mundo, né? Então, até por falar em corrupção do mundo, né? Tem até líderes, né? Uma vez eu assisti no YouTube, um líder falando, né? Para as moças, para as moças, né? Em vez de eu falar para as moças, guardar a castidade, falando com elas assim, não, vocês têm que andar prevenidas, vocês têm que deixar uma camisinha na bolsa, que vai que o seu parceiro não tem. Ah, vai, vai plantar pouquinho asfalto, pelo amor de Deus, isso é coisa que ele está falando. Então, um líder que fala uma coisa dessa aí, até é cheio de um capeta no meu coração, Deus me perdoa. Então, gente, ser misericordioso, bondoso, mais necessitado, que se classifica amor ao próximo, né? O que está faltando demais na humanidade hoje. E fugir de todos os pecados, principalmente os mais abomináveis, citados em Gálatas. Vamos um pouquinho para trás aí, ó, de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, 18, 21, né? Mas as obras da carne são manif... É que na tradução daqui, nessa bíblia aqui, está a tradução mais simplificada, né? Mas aqui está mais para cima, que fala assim, ó. Se vós, porém, sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, né? A lei é o quê? A palavra, né? Mas as obras da carne estão patentes. As obras da carne estão patentes à lei de Deus, né? Estão condenadas. E quais são elas? Fornicação, impureza, quer ficar olhando pornografia na internet, colhando bunda de mulher na rua, é impureza. A desonestidade, né? Gente que é desonesto, compra e não paga, dá o calote nos outros, quer tomar vantagem nos negócios, né? Às vezes pode vender um celular desse aqui, igual mesmo, eu paguei R$ 800, né? Aí eu coloquei uma capinha, pus uma película e falei assim, ah, vou vender por R$ 850, tranquilo. É diferente da pessoa querer vender por R$ 1.000, né? Isso aqui é desonestidade. A pessoa querer lograr a outra pessoa. A luxúria, ó, gordinho, viu? O gordinho gostoso, aí a luxúria aí, ó, para onde que vai, ó. A luxúria, pra onde que vai, gordinho gostoso. A idolatria, que a gente vai falar mais adiante, que a gente, as pessoas, igual mesmo os católicos, né? Não aceitam quando a gente fala de idolatria, né? Porque se fala que é só ilustração, né? Não falar de idolatria mais pra frente. Os envenenamentos, né? Quer dizer, as pessoas ficam, ó, fulano falou você isso aqui, fulano falou isso aqui, estigar, né? Estigar a briga. As inimizades, as contendas, os erros, as iras, as brigas, as discórdias, as seitas. Seita é aquilo, é quando a pessoa se rebela com a palavra de Deus, aí ela faz a seita, né? A religião pura, a pura e imaculada é aquela que obedece a palavra. A palavra é amor, é misericórdia, é caridade. Sair disso aí é seita. As invejas, os homicídios, as bebedices que todo mundo gosta, as devassidões, né? Que é o povo, é ser devass, né? Que é povo, né? Que quer exibir seu produto, né? Exibir o corpo, é os devass, né? E outras coisas semelhantes das quais eu vos declaro, como já vos disse, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, né? Então, hoje ainda dá tempo de você sair fora. Isso aqui é alguns, né? Que ainda tem outras coisas semelhantes, né? Então, ainda há tempo de você sair fora do pecado e se entregar aos pés de Jesus. Ah, não, não consigo. Pede ajuda para Jesus. Fala, Deus, me ajuda a sair da droga, me ajuda a sair da bebida, me ajuda a sair do mundo. Ele vai te ajudar. É só pedir, ter no coração a fé e a vontade que Ele vai te ajudar. E também porque o pecado, por menor que seja, Ele te leva para o inferno e por maior que seja, Ele é perdoado por Deus através de Cristo. O único que não tem perdão é a blasfêmia contra Deus, né? Quer dizer, a pessoa blasfemar contra Deus, né? Quer dizer, as pessoas chegarem e falarem assim, Ah, isso aqui é uma porquê, isso aqui não vale nada, isso aqui não presta, né? Isso aqui é blasfêmia contra Deus. Falar que a Palavra de Deus não tem valor, né? Desmerecer a Palavra de Deus é blasfêmia contra Deus. Então, vendo isso aqui, tudo, né, gente, que a gente viu, se conclui que ser religioso nada mais é do que seguir rituais da tradição. E destaco aqui que existem, sim, e não são poucos religiosos evangélicos, aqueles que vão para a igreja somente para dizer que tem uma referência, né? Quer dizer, às vezes com uma pessoa que fala, uma pessoa não pode ficar sem religião, graças a Deus que ele foi para a igreja evangélica, com o martírio e o mil sapém. Uma hora a verdade entra nele, né? Uma hora ele vê a verdade. Ou que vai lá só para acompanhar os louvores, né? Porque as músicas são muito bonitas, aquela coisa toda, né? E ela aproveita e fica lá no meio, rasga no meio, né? É, para cantar, porque cantar é bom demais, né, gente? E cantar, né, é bom. Louvar a Deus é infinitamente melhor, né? E para ver os homens e as mulheres bonitas da igreja, para mostrar o seu corpo e o seu visual, né? Tem gente que faz isso, né? Tem uns que veem, olham para o lado e dizem, fecham o olho, Ah, Senhor, aleluia, Sua linda, maravilhosa, Oh, Senhor, né? Quer dizer, está sendo religioso, né? E Deus procura adoradores que o procura, que o... Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, aqui, né, gente? Aqui, né? Levantar as mãos, tá? E, né, cuidado com a intenção que você está tendo para ir para a igreja, né? A intenção sua, se é louvar, se é bem dizer o nome de Deus, ou se você está indo, é para pegar a mulher, para pegar a homem, para depois você ir tomar uma, né? A pessoa vai, né, cumpre ali, vai ali, cumpre aquela uma hora, uma hora e meia ali na igreja, e depois vai sair para fazer as coisas mais abomináveis do mundo, né? Então, cuidado aí, aqui que eu falei, né, porque Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é a palavra de minha boca, é a palavra de Deus. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, lá em João, no capítulo 4, João, capítulo 4, verso 24. Até fala acerca, né, de outros segmentos, né, que adoram, tem adoração por outras, outras, né, divindades, né? Assim elas colocaram, divindades, que é divino, né? É só Jesus, Espírito Santo e Deus. A partir daí não existe divindade, não. Santo significa, fulano é santo. Então, quer dizer que ele é separado para servir a Deus. Esse é que é o significado da palavra santo. Separado para servir a Deus. Então, aqui, para os que adoram outras entidades, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Quando fala que dos judeus é que vem a salvação, está dizendo que Jesus era judeu. Então, é dele que vem a salvação, né? Jesus ali estava com os judeus. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em Espírito e em verdade. Porque tais quer também o Pai, que sejam os que o adorem, né? Deus é Espírito. Deus é Espírito. E em Espírito e em verdade é que o devem adorar os que o adoram, né? Se Deus é Espírito, ele não precisa de um objeto. Ele está... Ele está aí. Deus está aqui. Ele está aqui. Eu não estou vendo ele, mas eu estou sentindo ele. Eu não preciso de um objeto. Eu não preciso de uma escultura para ter fé em Deus. Até eu coloquei uma foto, né? De uma moto de cross com crucifixo pendurado. Está lá, assim, escrito. O dinheiro pode até comprar o crucifixo, mas não compra a minha fé. Eu não coloco nada disso, minha moto. Por mais que minha palavra, minha moto tem, e não é amuleto, né? Tem escrito Deus é fiel, né? Por que ele é fiel? Porque eu vou para as corridas, vou para os motocross e ele está sempre me guardando. As duas últimas etapas mesmo lá da Copa Tambuleiro que eu fui, né? Tive dois acidentes, né? Um eu manchuquei o joelho e no último aí tive outro acidente também, né? Eu caí, fiquei meio apagado na hora também, né? Mas como Deus é fiel comigo, eu estou aqui trazendo a palavra dele para vocês, né? Então, gente, eu estava falando de roupa, né? Isso aqui eu vou tratar mais adiante, né? Mas, por falar em roupa, né? Seja de qualquer segmento, principalmente as mulheres, pelo amor de Jesus Cristo, igreja não é lugar de mini saia, de mini short, becote exagerado, de roupa se lentando o corpo, mostrando barriguinha e etc. Tem mulher que vai na igreja, não é só na minha, não, mas vai em outras de misericórdia, Deus tem que ter misericórdia dos homens, viu? Porque é falta de respeito, porque acaba que tira, querendo ou não, a gente é feio de carne, né? Tira atenção, a gente tem que estar mudando de lugar, porque às vezes a criatura está na sua frente, está na sua frente com a calça torta, a calça torando, apertando tudo, e você está ali na frente, você fica misericórdia, Senhor, e tira o foco todo da pregação, às vezes não entrar na igreja, está lá na porta para entrar, a criatura chega com a roupa dessa, e já tira, o cara já tem pensamento impuro, antes de entrar na igreja, dentro da igreja, na hora que sai da igreja, faz o camarada ter pensamento impuro, né? E a gente tem que vigiar demais, e fecha o olho e fala, não é fechar e fazer assim, é fechar e falar, misericórdia, Senhor, não deixa meu olho, não, porque é danado, e não só tirar a atenção dos homens, porque mulher tem, a lenda cumprida também, né? Porque chega lá, aí uma fulana vai lá, com um short de um pau, né? Aí chega lá, aí, olha, olha, você vê, irmão, que falta de respeito, irmão, olha só, olha, o short, olha a saia que ela está, que falta de respeito na casa do Senhor. Gente, quem está se portando, se vestindo desse jeito, vai na igreja, vai discreto, eu até postei uma passagem no Facebook, a respeito de vestimenta, né? A mulher tem que ser, não é? ser vulgar, ela pode ser arrumada sem chamar atenção, né? Olha eu aqui, gente, não precisa disso, gente, é ser discreto, né? A mulher pode ser bonita, mas discretamente, né? Vai para a casa de oração, né? Eu vou falar assim, vai para a casa de oração, porque a igreja somos nós, e o cabeça da igreja é Cristo. Vai para a casa de oração, então não vai com o propósito de tirar a atenção dos outros, né? Então vamos todo mundo ser discreto, né? Tá certo? Então, né? Aqui, infelizmente, né pessoal, essa briga religiosa é que afasta o povo de Deus, afasta o povo da verdade, da palavra de cumprir as ordenanças de Deus e de Jesus, que foram, né? Aqui só tem a ordenança de Deus, né? E por que fica a briga religiosa? Porque é um segmento que segue tudo que está aqui e faz tudo certinho do jeito que está aqui, esse é o segmento perfeito. Agora, a partir do momento que se revelou uma palavra que contraria aqui da onde que você está, na casa de oração onde você está, eu sugiro para sair de lá, um exemplo, eu era católico, aí, para mim não fazia sentido, né? Estavam as mulheres, ai meu Jesus, no pé de Jesus, da imagem, no pé de Jesus, na imagem, de Jesus, de Maria, Maria, não sei o que, e se derramando, se depulhando em lágrimas, né? Pô gente, eu olhava aqui e eu pequeno, eu tinha o que? Sete, oito anos, não fazia sentido para mim. Eu falava, ai, mas, eu pensava comigo, eu falava, mas a mulher chora, grita, e a joelha, que eu tenho todo, eu tenho que ficar parado, mas que sentido que faz isso, né? Não faz sentido nenhum. Aí, eu pensei comigo, Aí, quando foi me revelado, né? Porque, quando Jesus, aperfeiçoou, o primeiro mandamento, né? A igreja católica, né? Tem como regra também os dez primeiros mandamentos. Só que não é o que Moisés escreveu, né? Jesus pegou o primeiro mandamento e acrescentou, ele não tirou a idolatria do primeiro mandamento. Ele acrescentou, amar ao próximo, porque lá no Moisés, quando Moisés estava com o primeiro mandamento, né? Amarás ao Senhor, teu Deus, não terá outros deuses, não fará para ti imagem de escultura. Jesus não aboliu isso, não, não era para fazer imagem, não. Ele acrescentou, amar ao próximo como a ti mesmo, que lá no Moisés não tinha, né? Então, só para deixar mais claro aí ainda, né? É, né? Essa briga, né? Essa briga é justamente por causa disso, porque a palavra está falando uma coisa e as religiões estão defendendo outra, né? Então, quanto mais próximo tiver da palavra, mais certa mais certa é o segmento, é a casa de oração que você deve ir. Quanto mais perto de Deus, mais perto da coerência da palavra que está perto de Deus. Muitas igrejas se preocupam em difamar a outra, visando encher templo, né? Como se fosse uma concorrência, O meu tem mais, meu tempo tem mais membros do que o seu, né? Fica aquela concorrência ou às vezes o pior de tudo para aumentar a renda, né? Porque, né? Dízimo, oferta, né? Gera renda, né? Deus não quer somente quantidade, porque por Deus o mundo todo seria salvo. Deus quer qualidade, como citado anteriormente, né? Adoradores que adoram em espírito e em verdade. E essa qualidade só é encontrada na Bíblia, é ela que tem que ser seguida, não a religião. Então, muita gente que fala assim, é por amor a religião, não, você tem que ter amor a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Por que você vai amar a religião? Por que você vai desobedecer a palavra para seguir religião? Presta atenção! Mas já tendo em vista os acusadores, tem uma tem uma diferença enorme em apontar um erro e difamar. Porque, né? Se vocês lembram aquela foto que eu postei da imagem de Maria, todos os meus comentários foram tirados daqui. Não sai nada daqui para fora. Sai daqui daqui para fora. Vem daqui primeiro. Então, eu não falei nada que esteja fora da palavra, né? Você vê que gente espirriou lá e falou um bocado de coisa lá, né? Então, né? Paciência, né? Até a pessoa entender isso aí. Paciência. É, igual mesmo, né? Eu me briguei, tá? Né? Matar a cobra e mostrar o pau. quando eu disse por exemplo que católico é preguiçoso, bitolado, ignorante, etc. Eu não difamei ninguém porque eu era assim, eu fui assim, né? E não poderia falar de uma coisa que eu não fui. Eu tive nesse terreno, né? Ali não é terreno desconhecido, eu já tive lá. Então, quer dizer, primeiro eu tirei a trave do meu olho, agora eu quero que os outros, meus irmãos cristãos vejam também o que tá escrito aqui. Porque a cada momento que você vai tirar uma escama, muitas coisas vão sendo reveladas na palavra. Então, é esse que é meu propósito. Esse que é o propósito de Deus. É que cada um enxergue, tira a trave do olho e ajuda o irmão a tirar a trave do olho, né? Lá no Mateus 7 que fala a respeito, né? Foi tirar as primeiras não veja o tamanho da trave no teu olho que é tirar o cesto no olho do teu irmão, né? E a mudança de igreja, né? É um assunto delicado porque o ponto principal que toca é a tradição. Eu, particularmente, tenho a crença do que está contido nesta história porque não tem lógica uma história permanecer tão firme se ela fosse mentira. É o que eu falei anteriormente, né? Que Jesus é um marco da história, né? Por exemplo, a pessoa não sai da casa de oração que ela está pensando no que que os parentes vão falar no que que a sociedade vai falar, né? Fica atrelada ali mas não vou ficar aqui, né? Por quê? Está com vergonha de Deus está com vergonha de servir inteiramente a Deus, né? Então, por exemplo, tem gente que vê uma coisa errada no segmento e sai para outro, né? Maravilha! Se saiu é que tinha alguma coisa errada, né? Mas, às vezes, a pessoa, né? No que sai procura um segmento visando massagear, né? Seu ego, né? Que não vai exortar, né? Que é igual mesmo. Infelizmente, eu não vejo eu nunca vi o padre pegando a palavra dura no povo, né? Eu nunca vi. O único padre que eu vi foi o padre Fábio de Melo que ninguém tem coragem de assistir o vídeo das verdades que ele fala a respeito de Maria, né? Então, eu nunca vi o padre fazendo isso a não ser o padre de Melo. Mas, às vezes, a pessoa massagear seu ego é que não vai exortar ou, pior, procura o segmento visando seu bolso, né? Procura um segmento que não tem que dar o dismo. Ô, pecado, gente! Lá vai sair de um e procurar no outro daí vai escolher. Não, eu vou entrar nesse aqui porque esse aqui eu não tenho que dar o dismo ou ilusão. Aí, gente, aí o que acontece? A besta quadrada que é igual mesmo na nossa igreja, no nosso tempo, lá temos dismo e oferta, né? Que é tudo para a obra do Senhor. Eu vou falar mais à frente sobre dismo e oferta, né? dismo é aquela coisa, aquela volta de fidelidade que você tem com o Senhor. Oferta é aquilo que você sente no coração de dar, né? Eu não vou entrar em detalhes porque senão não delonga, né? Mas eu vou falar em outro episódio, né? Aí, ele vai para o segmento, aí tem segmento que tem as ofertas, né? Estipulada. Aí, a pessoa escolhe para que ela quer dar a oferta, né? Aí, ela fala assim, aí, ela não dá oferta para a obra de Deus. Aí, tem segmento que tem, né? Eles até mudam, né? Tem gente que não coloca dismo. Acaba que tudo vira recurso para a igreja, né? Mesmo muda o nome para poder difamar o outro, né? Aí, tem uns que falam oferta, colheita, né? É, coleta e vira que é treino. Aí, esses que não dizimam, né? Aí, o que é que eles fazem lá no segmento? Aí, eles falam assim, não, tem oferta para comprar terreno. Oferta. Aí, a pessoa que escolhe, né? Não, eu quero dar oferta para comprar terreno. Eu quero oferta para missões. Eu quero oferta para comprar agasado para os outros e assim por diante, né? Ou seja, e é tudo valor estipulado, né? Chega, não. A oferta para comprar terreno, ela é 100 reais, né? Então, você não pode dar menos de 100. É o que eles estão estipulando. Não é o que o seu coração está pedindo. O seu coração pode pedir. Não, eu vou dar os 100 reais, mas o errado é o povo, os líderes, estipular o valor. Não. E também, por quê? Quando você deposita a oferta, você não tem que saber para quem ele está indo. É para a obra do Senhor, que seja para comprar terreno para fazer outro tempo, que seja para manutenção do tempo. Isso aí não te cabe. Isso aí é para a obra do Senhor. É os líderes, né? Os tesoureiros que vão decidir, né? Por iluminação de Deus. Que vai ver o que ele está necessitando, né? E, né? Aí a B está quadrada, né? Vai para o segmento. Aí ele fica coagindo nele. Não. Você dá nesse aqui e você dá nesse aqui também. Aí você dá naquele e dá nesse. E fica coagindo. E tem outro segmento que faz até parecendo leilão. Que fala assim, Irmãos, agora é a hora das ofertas e quem quiser dar mil reais, vem aqui e coloca. Mil reais. Aí fica. Aí levanta um. Ah, quem quer dar 500? Vem lá. Mais dois. Aí vai. Quem quer? Aí vai baixando até cinco reais. Isso parece leilão. Não pode existir uma coisa dessa. Aí você chamou. É hora da oferta? A pessoa vai ver. Agora vamos supor. Nada impede se o pastor está lá e fala, Gente, tem muita gente de pé ali atrás. A gente está na necessidade de comprar mais assentos para as pessoas. Então, quem puder dar uma oferta mais generosa para a gente poder estar comprando os assentos para estar cabendo todo mundo, todo mundo ficar confortável. O Senhor agradece porque todo mundo vai ter a dignidade de ficar sentado, não vai ficar com as pernas doendo e tal. Nada impede. Isso aí é muito... Isso é direito. Direito fazer não há mal nenhum. Agora ficar... Aqui tem... Oferta! É mil! Aí fica parecendo que é o canal do boi. O leilão ao contrário. É o leilão baixando. Aí, fora disso, gente, é do maligno. A Bíblia não relata. A Bíblia só relata dízimo e oferta. Ela não fala para onde que tem que ir, não. A pessoa não decide. Ela coloca lá e os líderes que vão decidir por intermédio de Deus. Então, amados, este foi o tópico de hoje e espero que mais escamas tenham saído dos olhos para vocês enxergarem a vontade de Deus e o propósito que Ele tem para você nesta vida. Porque depois desta vida aqui, você tem duas direções. Não é direita e não é esquerda. Ou você sobe ou você desce. Complicado, viu? E não fica no meio, não. Tem negócio de ficar no meio inteiro, não. Ou você sobe ou você desce. É duas direções, né? Aí, eu vou dar só uma rapidinha aqui, né? Porque tem gente que gosta de falar negócio de reencarnação, né? Que eu já falei anteriormente, né? Que fala, né? Que tem uns que falam que a pessoa morre e volta num animal. Volta num animal para poder viver de novo, né? Volta em outra pessoa. Às vezes, a pessoa foi uma pessoa mária ou é uma pessoa boa. Não existe nada disso, né? A gente já jogou por terra isso, né? Tem lá a respeito do homem rico e Lázaro, né? Que conta que não tem condição de ninguém passar do céu para o inferno e do inferno para o céu e do céu para a terra e do inferno para a terra. Não existe. É a gente acreditar na palavra, né? É a gente acreditar na palavra de Deus e esperar e obedecer a palavra, né? Então, lá em 1 Coríntios 1 Coríntios no capítulo 15 1 Coríntios no capítulo 15 no verso 39 não é para quem fala que a gente vai reencarnar em bicho que vai viver num cachorro num gafanhoto num grilo numa formiga está aqui nem toda a carne é uma mesma carne mas uma certamente é a dos homens e outra dos animais uma das aves e a outra dos peixes Ah, mas fala que um é a dos homens então um homem pode encarnar no outro foi não depois que morreu já era depois que morreu não volta mais não sabe onde é que fala? Hebreus que é fatal em derrubar a reencarnação vamos um pouquinho mais a frente aí Hebreus no capítulo 9 Hebreus no capítulo 9 verso 27 Hebreus 9 27 e assim como está decretado aos homens que morram uma só vez e que depois disto se siga o juízo assim também Cristo foi uma só vez imolado para esgotar os pecados de muitos e a segunda aparecerá sem pecado aos que esperam para a salvação então só resta o juízo final e aliás não está longe e te afirmo que nenhum de nós conhecemos a nós mesmos senão seríamos de fato totalmente perfeitos ou totalmente malignos e só Deus conhece o coração de cada um mas eu te convido a fazer uma autoanálise de sua vida e pergunte para si mesmo se você realmente está de fato sendo um servo de Deus e pelo menos tentando obedecer todos os seus mandamentos como manda a sua palavra ou está sendo um religioso cumprindo rituais por pura imitação ou imposição de alguém ou parentes lembre-se da passagem Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade então essa aí é a palavra do programa que eu trouxe para vocês fazer uma oração final aqui e espero que a palavra tenha abençoado e também se alguém tiver afim de pegar os programas e tudo é só levar lá no posto um pendrive um cd que eu gravo para vocês para vocês assistirem em casa com mais com mais calma poder pausar repetir voltar o tanto que vocês quiserem Senhor Deus Deus e Pai diante de Ti nós agradecemos pela palavra ministrada aqui que a Tua verdade verdadeira não há outra verdade sem que esteja na Tua palavra Senhor saindo dessa Senhor é do maligno então Senhor te agradeço por tudo espero que as pessoas enxerguem a pura verdade a pura bondade e a pura vontade que é do Senhor em nós em nome de Jesus Amém e que Deus abençoe e até o terceiro programa valeu